Olá, eu sou a Tita e hoje venho-vos falar do livro de atores portugueses. Pois é, como viram no início do vídeo, hoje trago-vos uma nova rubrica. Há algum tempo que andava a pensar nisto, a interesse-vos em partilhar com vocês novos autores portugueses que não são tão conhecidos. E hoje finalmente trago o primeiro vídeo. Eu não sei com que regularidade o sou fazer, mas tenho que ser de vez em quando vir apresentando, tal como disse, novos autores portugueses. Em loucos, e o autor que eu vos trago hoje é Nuno Ferreira, com o seu livro A Espada que Sanga. O Nuno é um jovem, ele tem 29 anos, e é natural da fila nova da barquinha. E este volume, A Espada que Sanga, é o seu primeiro livro. É vocacionado demais para a fantasia, apesar de neste primeiro volume ainda não termos muitos contornos de fantástico. Temos um mundo criado, que é o Salar, em que cada país aqui é conhecido por espada. E são nos apresentados dois protagonistas, Essiller e Why Mother, acho que é assim. Eu depois vou deixar por aqui os nomes. Até uma das dificuldades que eu tive foi com a forma como se pronunciam os nomes. Porque não são nomes tipicamente portugueses. E tal como estava a dizer, este é o primeiro volume. E o Nuno espera que esta série seja constituída por 5 livros. Ele, se eu não estou em erro neste momento, apesar de ainda só ter sido editado o primeiro volume, ele já escreveu o segundo e está sempre ao ver o terceiro. Quanto a este livro em si, eu fiquei com muita curiosidade no livro depois de ver comentários do Fiascha no grupo do Facebook. E o Fiascha é um leitor que tal como eu gosta muito fantástico do romance histórico. E que também gosta de George Martin, Robin Love, Jacqueline Kelly, Bernard Cornwell, Stephen Lowhead. Sei que são todos autores que o Fiascha gosta. E conforme eu ia vendo as opiniões que ele ia partilhando ao longo do livro, pareceu-me que era um livro bastante interessante. E como tinha criado recentemente a parceria com a Chiada Editora, foi o livro que resolvi pedir. E as minhas expectativas não ficaram nada defraudadas. É um bom livro. Eu tenho alguns aspectos que quanto a mim poderiam ter sido um bocadinho melhores. O caso de, por exemplo, não trazer um apêndice de personagens nem um mapa da zona. Mas, no entanto, o Nuno já divulgou essas informações no seu blog. Eu vou deixar os links do blog do Nuno cá em baixo de referência ao livro. Porque este livro, sendo o primeiro, temos muitas informações do mundo de personagens. Estão sempre a aparecer personagens novas. E isso foi algo que eu senti um bocadinho de dificuldade. Talvez porque eu, quando estou a ler, não costumo ir tirando notas da leitura. Portanto, algumas vezes senti-me, assim, um bocadinho perdida no meio de tanta personagem. E algo que também não me agradou tanto foi termos mais... Apesar de termos vários personagens no qual a história se foca, eu achei que foi dado um foco maior a personagem principal masculina, que é o I Mother. Ai, eu não sei. Eu continuo com dificuldade na pronunciar os novos. E preferia ter sido mais... um bocadinho mais focado na personagem feminina, na Essila e na Anshma. No entanto, houve muitos aspectos que me agradaram. Este é um mundo que está... é um mundo bastante complexo. E que vamos ter sempre... vai ser sempre dada a informação ao longo do livro. De forma a nós percebemos melhor a história e as personagens. As personagens também estão muito bem desenvolvidas. Têm um passado por trás. Têm que ultrapassar várias dificuldades. O que as torna mais credíveis para os nossos olhos, que estamos a ler. Tal como já disse, eu gostei muito da Essila e da Asma. São as minhas personagens femininas preferidas. Não só femininas, mas ao longo do livro foram as duas personagens que mais me cativaram. E só fiz uns uns que o segundo filme tem o nome de Garras Célidas. E para quem lê o primeiro vai perceber que vai ter então mais um foco... Um foco mais... vai estar mais focado nas personagens femininas. Esta é uma história também cheia de intrigas, mistérios, de jogos de poder. E é algo que me... que me agrada muito. Eu estive a ler e tal como a Fiascha comentou. É... está um mundo... Da forma como está criado e estruturado, relembra-nos muito o Martin. Não estou a dizer que nos relembra da história ser parecida ou ser idêntica. Não, isso não. Mas a sua complexidade de história e de personagens... Acho que vai agradar a quem gosta de Jorge Martin. Acho que este livro, a espada cristã que sangra, que é o primo fundo. E os outros que espero que saiam em breve. Que irá agradar aos fãs do Jorge Martin. Acho mesmo que é um livro com bastante qualidade. E ainda por cima, é o primeiro livro de um jovem autor português. E que sem dúvida não está atrás do que muitos livros que às vezes são considerados best sellers estrangeiros. Portanto, Nuno Ferreira, sem dúvida, é um nome que devem ter em conta. E quem tem que ter a oportunidade, leia o livro. Eu vou deixar o link cá em baixo da editora que podem comprar. Suque também é na Beve Tramas. Eu vou deixar os links todos cá em baixo. E se tiverem falta referido. Se tiverem oportunidade de ler este livro, leiam. Porque vão ficar agradavelmente surpreendidos. Porque eu não encontrei falhas nem erros. Pode faltar um ou outro ponto final. Mas muitas vezes temos aquelas edições de livros em que temos erros fotográficos. Quer de troca de letras, de palavras. E eu não encontrei neste livro. Portanto, está muito bem criado. Tem uma excelente qualidade. E gostei bastante e recomendo. E pronto, foi este o vídeo de hoje. Um beijinho. E até ao próximo vídeo.